VITÓRIO 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 Cuidado pra não quebrar a telha Se sabe como consertar um telhado, por que não sobe aqui? Você não me trata assim, que eu sou tua patrô, hein? Se é minha patrô, me deixa trabalhar, vai, sai, sai Mas o que quebrou a minha cabeça com essa telha? Melhor seria se tivesse quebrado mesmo Quem sabe assim entrava um pouco de juízo nesses seus miolos Você não me ofenda Esqueceu que gastou o dinheiro da reforma em vestidos Por isso não podemos contratar pedreiros Meu querido, você arrume o telhado ou não terá um emprego de cozinheiro Vamos pensar, por favor Até que essa dona Lívia não é de se jogar fora, hein? Vixe Maria, que ela ainda é muito bem apessoada, viu? Oh, mas o que que há com vocês dois? Estão matando o cachorro a grito? Quem que há de se interessar por essa vespa brava? Mamãe, a senhora não devia brigar tanto com o Vitório Ele está sendo uma mão na roda Eu não nego que me ajude Mas é Linguaru Ah, não sei se conseguirei suportá-lo depois que abrir o restaurante, hein? Dalila Onde vai? Eu... Eu vou... Eu vou à igreja Ah, é? Eu vou com você O que foi, Dalila? Não quer que eu vá à igreja com você? Ah, não Não é isso, não Se você desejar, será um gosto Eu tô cansado Quero ir pra casa Carlito Vê como é que são as crianças hoje em dia? Querem mandar na mãe Ó, te preparem Que logo, logo virá o seu Mas terá sorte que o seu noivo é assim É bem, não é? Bem pacato Já esse aqui, ó Saiu com o gênio do pai do Raul É bravo Bem, eu vou indo rezar Com licença Ah, coitadinha Deve estar arrependida do mau passo que deu, Mirelinha É Aposto que foi pedir perdão pelos seus pecados Por um triz, a sua ex-mulher não veio comigo Ah, vale-me, Deus Pensa que ela desconfia de alguma coisa? Não, é uma tonta Mas bem que eu gostaria de ver as fuças dela Quando souber que fui eu quem acabou com o seu casamento Terá essa oportunidade, querida O importante é você se casar com aquele paspalho Mais tarde será nossa vez Raul, eu pensei que tinha me chamado aqui Pra dizer que finalmente podemos ficar juntos Eu não chamei por isso Eu preciso da sua ajuda Pra construirmos nosso futuro Como assim? Eu preciso que você pegue os livros de contabilidade Da loja de rosas Me entregue no final da tarde E ponha de volta na manhã seguinte Como eu farei isso? Examine o escritório Descubra onde estão os livros Sei que fazer isso o mais rápido possível Pra nós podermos ficar Juntos Juntos Mais breve Prometo pra fazer isso, querida O que eu não faço por você, meu querido Eu vou pegar os livros Jolanda Jolanda Toma conta aí da sorveteria Que eu vou buscar uma sobrinha Que tá chegando Vem passar uns dias comigo Claro Sim, senhora Uma casquinha de chocolate, faz favor Obrigada Como vai, doutor? Ah, Judite É, Madalena, a Judite é minha secretária A Madalena é modista Eu sei Eu sempre passo em frente à sua loja Tem vestidos lindos Um primor Fico grata pelo elogio Doutor, eu tô voltando pro consultório Se não se incomoda Eu gostaria de lembrá-lo Que a sua próxima paciente Já deve estar chegando Lembra-se? Não lembrava? Eu terminarei o sorvete Vou em seguida Com licença Com licença Francamente Como se atreve? Eu penso Eu penso que eu ia morrer de vergonha, minha anjo Crispim, temos que ter uma conversa muito séria Não fuja Agora não posso Agora tem que ir Beijar pode Conversar não pode Eu fiquei tão emocionado Mas tão emocionado Que eu fiz xixi na casa